Domingo! Vamos conhecer uma história impressionante. Eu aprendi a tocar cavaquinho sonhando. Aqui no palco, Enzo concorre a prêmios. A gente acha que é doce. Eu acho que é doce. E realiza muitos sonhos. Ufa, sou muito sofá, cara. Domingo, três da tarde. Tá tudo muito devagar. Maridos na cozinha. Ai, meu Deus, queimou. Tá com cheiro horrível. Mulheres no comando. Mais rápido, amor, eu preciso agilidade. Tá, já sei. E...